Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui no Prant Vida Ainda é o mesmo dia da gravação que eu fiz na amiga Kelly A gente passou aqui no Prant Vida e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das plantas que tem aqui Algumas novidades, não vai ser um tour porque eu estou com as minhas amigas Ela tem que ir embora daqui a pouquinho, então vai ser um vídeo assim rapidinho, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui E eles também tem o WhatsApp, vocês podem ligar e encomendar as plantinhas Que eles fazem entrega pra algumas regiões Prant Vida realiza entregas na cidade do Rio de Janeiro, Maricá, São Gonçalo e Niterói Então entre em contato no nosso WhatsApp e lá você envia o seu CEP E as meninas irão verificar se o endereço faz parte da nossa roda Informando também valor mínimo de compra e frete Aqui que é de folhagens, ó Aí eu não vou fazer um tour completo, depois eu venho com calma, né? Pra gente fazer um tour Porque a gente hoje está com um pouquinho de pressa Mas eu vou mostrar as novidades que vocês estejam querendo ver Ó, aqui tem Essa xícarazinha bem bonitinha como arranjo Por R$29,90 Olha que bonita Essa calanchoe é muito bonita Eu amo essa calanchoe Faz toda a diferença no arranjo, olha só Aí tem outros tipos aqui, ó De suculentinhas Com passarinho pra você presentear Tem um vaso Sem ser na xícara Olha que bonitinho que está R$20,00 Não, R$20,00 não Está R$9,90 R$9,90 O vasinho Que bonitinho que está Esse daqui, ó Bem coloridinho Aí tem vários aqui, ó Olha a coloração Vocês podem escolher, ó Esse daqui está bem cheinho, ó Ó Tem um sem pervivo Aí aqui tem a esmaculata Deixa eu ver quanto que está essa esmaculata Está R$35,00 Olha Que lindeza Olha essa suculenta Que linda que é R$8,50 Ó Olha R$8,50 Está linda Ó Ó Que lindas Olha essa Essa aqui eu já tenho dela, ó Estão todas bem molhadinhas Acho que molharam agora Porque não está chovendo, né? Estão todas bem molhadinhas aqui Ó Olha essa Que lindas Vou passar aqui por esse lado Olha essa craça, ó Gigante Olha Essa suculenta Olha o vaso dessa aqui Com duas mudas Essa daqui você sabe qual é? Não É uma cetosa, né? Só não sei Ela é aquela que é achatada Eu vi um vaso ali dela achatada Não, não é aquela Sei qual que você está falando É, tem um aí É Não Está linda É quem que quer ele pegar pra gente E essa daqui? Essa daqui está diferente Não sei qual é o nome dela Essa daqui é Eu acho que é a que eu tenho lá em casa É da sombra Essa aqui você está falando que é achatada? Isso, eu mostrei eles Não, tem duas Tem duas, né? Ó, vou passando devagarinho Pra vocês darem uma olhadinha Né? Vocês gostam de ver? Então vocês vão ver Aqui, ó 8,50 Ó 8,50 Tem uns vasinhos aqui Bem bonitos, ó Ó Bem cheio Olha de perto aí Ó Aí a amiga está lá já, ó Comprando Sabe o que é isso? Qual? Não sei Alguém sabe, gente Qual é essa? Ó É umas bolinhas Bem diferente, né? Mas aí o outro veio E é, cristatou Olha que bonita A bola vai levar, ó Diferente, né? Não tenho dinheiro As mudinhas do pote 6 Olha que legal isso aqui, ó 5 plantinhas 8,50 É E essas daqui Elas são carinha, né? O preço está ótimo Ela está vendo aqui, ó A praquinha 8,50 Eu vou levar que ela vai brigar Aquela planta Tem várias plantinhas aqui E aqui parece até que choveu, né? E tem É porque eles molham sempre, assim É E tem duas no vaso só Você leva duas Por uma Duas espécies Aí tem suculenta aqui, ó Ó Tem um de vasinho aqui Deixa eu ver Ó Tem suculentinha aqui Ó A jibóia limão Dá 15 reais Olha esse aqui Como é que está Bem bonitinho Olha essa Linda, linda, linda Você me deu um minguado aqui Comendo Ó As amigas continuam 2,50 Vim, mostrei Eu não Você vai querer? Não Você me deu uma pingada aqui Olha pra você ver de pedra Nós são comédia Aqui, olha Como é que ele fica? É, dá umas bolinhas, né? Olha isso Olha esse vasinho Como que está Bem cheio É a rosinha de pedra É a rosinha de pedra Esse aí É Chega nele em casa Já morreu antes Ai, mas é fofa Ai, ela deve saber o nome 2,50 A suculentinha Olha o preço 2,50 Aqui, olha Paraguense rosa Ah, tá A minha é dessa Moça, eu achei em algum lugar Ó Mas aqui Tem muita mesmo não Mas eu vi Poxa, daqui está Ó, coloridinha Dá, menina A gente tem uma coloração linda É Olha eu pisando Parece Mas tem um aqui, ó Bem clarinho Cadê? Acho que está branco Eu vi Eu olhei agora Aqui, ó Porque a gente não vê por aqui E eu não tenho visto Não estou vendo mais dele aqui, não Não, essa daí não Essa dali, ó Você quer essa? Essa, não Essa daí, ó Essa aqui Igual essa aqui, ó Essa ela vai Aqui, quer É com a minha casa É de 16 Não Não, quer Lá, ó Mais 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 Ai, ai Não, ai Do lado dessa Essa É Eu estou mostrando Ela não olha também Eu estou olhando Olha, essa está mais bonitinha Olha, essa está mais bonitinha Olha, então eu vou trocar É Essa está mais verde Essa está mais clarinha É Linda As suculentas aqui Estão muito bonitas, gente Olha a coloração aqui Isso aqui, isso aqui não é orelha de elefante? Tem Não Não Olha, ele é de quem? De elefante? Diferente É É Uma mudinha diferente aqui Vamos ver Agora vamos nessa mesa aqui Essa daqui está diferente, né? Ó Diferente É Ô, Paula Você quer daquele maior? Vai levar as bolinhas? Eu vou Achei legal E ela deve espalhar É Aqui a orelha de elefante Aqui é 3 por 10, ó 3 por 10 Aí tem a orelha de elefante Quem não tem? Um monte Moça Deixa eu te falar A orelha de Shrek É 3,91 Ou 3 por 10 Tem Lilacina Aloe Burrito Cedo burrito Hips Hips Orelha de Shrek Orelha de elefante Eu vou levar uma muda dessa daqui, ó Aí eu tô vendo Eu acho que eu vou levar 3 por 10, hein? Eu peguei uma assim por 8 Ó Eu peguei uma por 8 Melhor levar 3 por 10 Que eu levo 3 diferente, né? Mas vê aqui, ó Que no saquinho ele é maior Vê se tem a mesma Ah, sim, ó Tem no saquinho 3 Suculentas 3 por 10 também, ó No saquinho Eu não tinha visto assim ainda, hein? Que legal Ó Ó Tem essa aqui com duas mudas Essa daqui com várias mudinhas Essa aqui é de 2,50 É Ó Eu tô espetando Tem uns cactos aqui Ó Tem estapélia Tem aqui as estapélia 15 reais as estapélia Olha essas orelhas de elefante R$29,99 Linda, linda, linda Mudas de rabo de macaco R$9,90 Mandacarua As árvores jade Ó Que bonita Tá R$69,90 Aí jade E aqui Tem os sedu burrito Colar de Pérola Sedum Olha esse Essas rosetas Olha esse daqui Aqui parece ser bem diferente, né? Ó Bem bonito, né? Aqui tem mais suculentinho de R$15,90 Olha essas É Essas daqui são com várias Várias mudas Em um pote só Ó Três mudas em um pote só Ó Olha Olha aquela ali, ó Opalina Ó Essa daqui Opalina Eu tenho dela lá em casa Olha essa aqui Que diferente que tá Ó Aqui Ó Oi R$13,90, né? Ah Fitônia Oi Não Eu já tenho dela Cara Eu sou doida pra levar essa daqui É, menina Eu achei Eu achei Diferente Aqui, ó Rabo Burritos Tá R$55,00 Vinca R$16,90 Ó Opalina, né? Tá linda A minha tá desse tamanho Assim Orelha de choreque Castelinho Ó R$19,90 Olha essa Essas capulidones, né? Linda É Tá linda A Kelly Viga fazendo careta Quando perguntamos nome Ó Coroa de frade R$9,90 Tem aqui, ó Os cactos Tá bem bonito Olha os cactos Olha É o Forb e a Láctea Tá R$79,90 Tem algumas cuias aqui, ó Olha esse cacto R$19,90 É o Bola Verde Que tá escrito R$13,00 Esses dali, ó Aí tem vários aqui, ó Bastante cacto Pra vocês, ó Que gostam de cacto Ó O cacto Sem espinho Tá R$39,90 Esses vasinhos Ó Olha esse aqui Que a Kelly tem dele, né? Amiga Kelly R$85,00 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 Olha Que linda E é diferente Esse que ela achou Ó Não tinha visto dele ainda, não A grana é uma creta Lá na frente Tem columé Peixinho Por R$22,00 Amaranta Oi? Amaranta Tá R$49,90 Ó A peperômia R$35,00 Esse aqui é o Cingônio rosa Tem dele aqui, ó E é um vasinho Bem cheio, ó Um vasinho bem cheio já, ó Só que ele não tá com preço Aqui tem coração Foco do coração É um túro, né? Não sei Como são É um túro Tá R$8,90 Peperômia R$7,50 Mudinha, ó Amaranta Zeblina R$29,90 Olha essa daqui Tá R$49,90 Ó Linda, né? Aí tem essa amaranta aqui Por R$25,00 Pileia Tá R$14,90 Amaranta franjada Tá R$25,00 Olha os vasos Olha as amaranta E aqui é um túro Esse daqui tá R$25,00 Mini Antúrio E aqui na frente É o Antúrio maior Por R$29,90 Asa miocuca breque Tá R$69,90 Tá linda Tá, tá bem cheia, né? Tá É Ó, R$29,90 Alô, Kacê Aqui tem mais algumas maranta Essa daqui tá R$29,90 Maranta pavão Um vaso bem cheinho Tem a maranta Tricolor Tá R$29,90 Também, ó O preço tá bom E aqui tem a Locácia breque Por R$39,90 Ó Ó o vaso Agora vamos pro outro lado Essa samambaia Prateada R$25,00 A cuia Linda, né? Cróton R$19,90 Ó os cróton A coloração desses cróton Rosa do deserto R$29,90 Ó os vasos Essas rosas do deserto Tá bem bonita, hein? Ó E o preço também Não tá ruim não, né? Tem uma ali Que tá R$59,90 Mas já é bem adulta Caldex R$75,00 Ó A coloração dela Ali, ó Ó Aqui tem mais Algumas agraonema Que parece que chegou Hoje, ó Ó esse vaso Que lindo Que tá Ó Não sei o preço Tá sem preço Mas olha quantas mudas Que tem aqui, gente Ó Eu não sei o preço Vou tentar ver Mas eu acho que Não sei se tem lá na mesa E eu falei pra vocês Ó Ó Muda aqui, ó Ó Essa aqui, ó A creta Esse aqui também Tá cheio de mudinhas, ó Veio delas também Hibisco Dobrado Tá R$19,90 Olha Esse rosa Que lindo Tem de laranja também Tem alguns crotos aqui Mas tá sem o preço R$39,90 Ó Eu chamo de costela de erva Deixa eu ver o vasinho Olha É um vasinho cheio Já, ó R$39,90 Aqui a samambaia A jiboia prateada Tá R$39,90 Olha É um vasinho cheio Ó É uma cuia cheia Ó R$39,90 Aí aqui tem aquelas Flores de cera R$49,90 A cuia Ou umazinha Por R$9,90 Tem aqui no chão Olha esse arranjo De suculenta R$89,90 Ó Ó Ó o vaso Que lindo Ó Outro vaso aqui E outro aqui Olha quantos Quantas suculentas Que tem aqui, gente Que lindo que tá Tem de tudo Um pouco aqui Ó Um caládio Já ia falar assim Do ano de novo Só que eles estão Sem preço aqui Os caládios Olha Olha tem a Esqueci o nome agora Esqueci Olha essas suculentinhas Tá R$5,00 Ó Ó Pote 7 E tem essas variedades Essas aqui, ó Esse tem pra escolher E elas estão com uma coloração Ótima Muito linda a descoloração dela Tem mudas com duas mudas Num vaso só Ó Olha essa chaviana Como que tá bonita Essa daqui, ó Chaviana Tá linda Ó E mais aqui, ó Olha Com duas mudas Aqui, ó H-Vod com duas mudas R$5,00 Olha essa aqui Com mais de duas mudas Essas azaleias Tá R$79,90 Ó Uma arvoreta já, ó Azaleia Aqui tem a Orquídea R$69,90 São essas daqui, ó Tem branca, ó Tem várias orquídeas aqui pra vocês, ó Eu não tô fazendo um tour completo Porque eu tô com a amiga E ela não pode ficar me esperando esse tempo todo, né, gente? Então, depois eu volto com mais calma E faço um tour melhor pra vocês, ó As bromélia tá R$39,90 Essas daqui, ó Olha aqui, mais algumas cuias Um mix de suculenta R$59,90 Ó Várias suculentinhas, ó Olha que lindas Olha Linda, linda, linda Vocês vão escolher aqui O mix Tem aiônio Tem portulaca Tem tudo aí de misturagem As peperômias R$11,90, ó Vários tipos Olha Olha Vários tipos, ó Mais aqui, ó Vamos finalizar o vídeo por aqui Do nosso passeio E o tour da nossa amiga Kelly Que a gente foi lá visitar ela hoje E as plantinhas estão aqui, ó Eu comprei também E a amiga Kelly também comprou algumas aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau